Fala pessoal, duas frases que eu acho legal para sair um pouco da zona de conforto, uma frase é do Steve Trovato, é de country, mas dá para encaixar ela em blues, ela está em cima de mim maior, e a outra frase é do Pet Martino, é de jazz, está em lá menor ou do A maior com sétima, mas ela dá para usar de várias maneiras, só que aplicação no vídeo eu não vou entrar nesse detalhe, nessa parte da aplicação, mas é mais pela parte mais da digitação ser difícil para quem não é acostumado a tirar, quem tira mais padrão, mais exercício, tirar a frase é sempre difícil, tem aproximações cromáticas, tem o jeito diferente de tocar ali, eu acho bem legal, até nessa parte técnica já ajuda bastante para estudar alguma coisa diferente, então a frase do Trovato é essa aqui. E aí E aí Tá, vamos para a próxima então, a do Petit Martino, esse daqui o Mozarmelo sempre coloca nos materiais dele, sempre dá crédito que a frase é do Petit Martino, eu acho legal isso, Mozarmelo para mim é o melhor professor que tem no Brasil e sempre cita que a frase é do Petit Martino, a frase é essa aqui. Então é isso aí. Bons estudos, até a próxima.